Quando a gente era criança, a nossa criança escutou muitas coisas da nossa mãe. Muitas vezes nós fomos reprimida. A mãe mesmo falava, tira essa roupa, coloca uma outra roupa. Ai, você tá feia, não pode maquiar. Então, essa repressão da mãe com a criança, ela é algo que ela impacta hoje na sua relação com os relacionamentos. A gente sempre tem essa visão de mundo de acordo com a visão que a gente tinha lá na infância, lá na relação com a mãe. E mais, gente, nem sempre é só na infância. Nem sempre é só lá na relação com a mãe. Às vezes já é um padrão ancestral que fica passando de geração por geração e por geração. Por quê? Porque, pensa comigo, eu falei do negócio de traição, eu falei do ciúme. Na minha família, a minha mãe teve sempre histórias de traição nos relacionamentos. A minha avó, eu vi a vida inteira sendo traída pelo meu avô. Então, tudo isso, além de escutar aquelas repressões que eu tinha lá na relação com a minha mãe, eu também tinha as informações, as memórias no meu DNA de mulheres que são abandonadas, traídas, deixadas pra trás. Todas essas memórias de dor e de sofrimento dentro dos relacionamentos, eu também carreguei. E aí, fui tentando resolver vários relacionamentos e não conseguia. Mas tudo que a pessoa fazia, eu já me defendia, tipo, vai me trair. Ou eu já ficava, vai me abandonar, então eu abandono antes. Olha que interessante. Eu começava a achar defeito na relação pra que o negócio não ficasse sério. E aí, vamos lá.